Deputado, além da articulação em Salvador, o PRB tenta emplacar candidaturas em outras cidades do interior do Estado, uma delas é Feira de Santana com o deputado José de Arimatea. Como é que está a articulação do Partido Republicanos, eu falei PRB por conta da força do hábito, desculpa, do Republicanos no interior da Bahia? Não tem problema não, Fernando, a gente até erra ainda, né? Até eu erro de vez em quando, né? Mas veja, a gente tem lá um cenário completamente diferente do cenário de Salvador, né? Salvador nós temos um prefeito bem avaliado, que conversa com as lideranças políticas, e infelizmente isso não acontece no cenário político de Feira de Santana, né? Se tem uma dificuldade enorme de conversa com o Cobé Martins, não sei porquê, e não é só com o Republicano, são com todos os partidos que compõem a sua base lá na Câmara, e nós sabemos que existe uma disputa muito acirrada em Feira de Santana, uma vez que o Zé Neto é candidato a prefeito pelo PT, tem outros nomes na cidade, e nós resolvemos pela história política que ele tem na cidade de Feira de Santana, que é o deputado José de Arimatea, foi vereador na cidade de Feira de Santana, mora em Feira de Santana, tem vários mandatos de deputado estadual, e a gente sabe que a política passa por uma renovação muito grande, e a gente sabe que o momento de nós colocarmos o nome do partido é esse, uma vez que o Feira de Santana, certamente a eleição vai para o segundo turno, ninguém vai ganhar essa eleição em primeiro turno. E a gente sabe que nessa possibilidade, a gente pode ter o deputado José de Arimatea indo para o segundo turno, uma vez, não só o segmento evangélico na cidade pede que ele se lance, porque na verdade ele foi convocado pelo segmento evangélico na cidade, e outras figuras políticas na cidade. Só para você ter ideia, Fernando, nós vamos ter amanhã uma reunião onde teremos dois presidentes de partidos, não vou mencionar aqui o nome, até por ainda não ter nada fechado, mas isso farei posteriormente, querendo apoiar o deputado José de Arimatea, justamente partidos de base do Colbert Martins, que não consegue se viabilizar como candidato. E a cidade de Feira de Santana, dentro do nosso propósito político partidário do Republicano, e também da própria base do prefeito Neto, que futuramente será o nosso pré-candidato a governador, nós temos um interesse muito grande de manter a liderança naquela cidade para a organização política partidária de 2022. Então nós vamos ter uma candidatura em Feira de Santana do deputado José de Arimatea.